Música Mercadoria Humana é a exposição fotográfica do artista Pedro Medeiros que está patente ao público na Biblioteca Municipal Manuel Alegre até ao próximo dia 30 de setembro. Esta exposição tem como objetivos primordiais a prevenção, sensibilização, informação e consciencialização acerca da problemática do tráfico de seres humanos para fins de exploração laboral e sexual. A saúde em português tem trabalhado esta temática do tráfico de seres humanos sobretudo desde 2010 com projetos de sensibilização para o crime. Ou seja, sensibilização de públicos que nós consideramos que são mais vulneráveis, estamos a falar de desempregados, estamos a falar de beneficiários de prestações sociais, de estudantes, mas também de públicos que nós consideramos estratégicos, profissionais de saúde, professores, a nível de órgãos de polícia criminal, que são estratégicos no sentido de sinalizar e identificar potenciais vítimas de tráfico. Inicialmente esta exposição é muito forte a nível das imagens, das fotografias e acaba por chocar e de facto é esse o nosso principal objetivo, ou seja, que as pessoas ao terem um contato com estas imagens que não lhes fique diferente e tentem perceber um bocadinho o que é que estas imagens representam. Acho que foi muito boa ideia porque alerta as pessoas para terem mais cuidado e para ficarem mais sensibilizadas ao tema, porque acho que as pessoas hoje em dia não ligam muito a isso. Não dão importância, mas acho que deviam dar mais importância porque é uma coisa má. Eu gostei principalmente desta porque simboliza mais o tráfico, que as pessoas estão aprisionadas praticamente e não podem falar. Muita gente tem que agarrar conhecimento destas coisas que passam não só aqui, em todo o mundo, e vão estar alerta do que pode acontecer porque todos podemos ser vítimas. Eu sei que nesta etapa da vida nós gostamos de conhecer e experimentar coisas, mas acho que é que é ter um equilíbrio, porque quando queres experimentar demais fica um erro e não fica bem, sai tudo estragado. Agora quando tudo é equilibrado acho que está bem. É muito importante saber com quem lidarmos, com quem falamos, isso é muito importante, ter muito cuidado com as pessoas que nós encontramos na internet, na rua, isso é muitíssimo importante, nós devemos sempre ter consciência disso. É importante passar estas mensagens de tráfico sexual ao tráfico humano, e entre outras, como a depressão, o stress, entre outras, é muito importante porque as pessoas têm que tomar conhecimento do que é que se passa à volta do mundo, o que é que pode acontecer connosco no futuro. Ok.